A nossa equipe está no distrito de Pedras Brancas e vai conhecer um pouco dessa surde que abastece as duas maiores cidades da região do sertão central, Quixadá e Quixeramubim. Serão 8 quilômetros. Nossa equipe pela primeira vez vai conhecer este gigante que abastece as duas maiores cidades do sertão central cearense. Vamos aqui com o apoio do nosso amigo Sérgio, que vai nos guiar até a localidade de Tapuiará. A gente pode observar que este local aqui, raramente a gente poderia ver essas imagens. E o que observa é que o açude a cada dia está secando. Sérgio, nós estamos exatamente onde? No Pedras Brancas. Nós estamos mesmo onde encontra o rio do São Caetano com o Sintiá, que é a 4 quilômetros daqui para a barragem. Portanto, seu Sérgio, nós estamos no local onde recebe o maior acúmulo de água. Isso mesmo, nós estamos mesmo nesse local mesmo. Quantos metros de profundidade tem aqui? Aqui agora mesmo está dando 8 metros. A gente observa que tem muitos árvores já descobertos. Isso é o resultado que o açude está secando? Com certeza. O que ele abaixou e a gente vê essa madeira nessa altura aí, é porque essa madeira é muito alta. Ela era madeira vigente, antiga mesmo. Onde esses troncos aí, lá embaixo mesmo, dois homens de mão dada não abarcavam eles. É por isso que hoje a gente está vendo nessa altura. Nós já percorremos quantos quilômetros? Nós já percorremos 4 quilômetros. Ok. Continuamos aqui a nossa navegação. Ao longo do açude, a gente encontrou aqui o seu Wilson, que é pescador. Seu Wilson, como é que está aqui o dia a dia do pescador? Pois dá para a gente pegar 10 quilos, 15 quilos, dá para a gente sobreviver. O senhor é de onde? Eu sou de Banabuiú. Quanto dias o senhor passa pescando aqui? 10, 15 dias. E aí depois vai para casa? Eu vou em casa, passo 8, 10 dias em casa e venho de novo. E aí o senhor tem barraca no leito? Tem barraca. A gente vive arranchado. O senhor faz o seu próprio almoço, sua janta? Pronto, é. A gente chega, faz a comida, arroz, conze o peixe, o torra. E é bom ser pescador? É o jeito, que é o meio de vida que a gente é mais fácil, tem que ser assim. Não tem outro trabalho, né? E nos últimos meses, tem sido melhor ou não o ganho? Tem sido mais fraco, né? Por causa que a água está mais pouca, tem os açude estão tudo seco. E a negrada persegue muito, negócio de batido. Isso aí, a negrada está pescando aqui, os caras chegam cerca. Aí a gente ceva, a gente compra ração cara para cevar, a gente ceva, chega a negrada cerca. Aí tudo fica difícil, né? A gente está dando para sobreviver, né? Está dando, a gente pega 10, 15 quilos, 20 por dia. O meio de vida tem que ser assim, né? Não tem outro trabalho, tem que... A gente vive da pesca, porque eu vivo da pesca desde a idade de 10 anos. Quantos anos o senhor hoje tem? 42. Portanto, aí o seu Wilson está com mais de 30 anos, que vive graça ao açude e pedras brancas. Seu Francisco Enário, quando o senhor pesca um peixinho pequeno, o que o senhor faz? Solta, solta na água. Por quê? Para crescer, para pegar mais na frente, daqui uns três meses pega ele. Música O seu Enário pescou vários... qual é esse peixinho aqui, senhor? Labari, chama-se labari, chama-se duri, né? Música O que está aqui o açude, a água, a pescaria? Para pescaria está bom, porque vende pescar direto, dá para pegar almoço, né? Pega 10 quilos, 20 quilos, pega, pega, né? Dá para viver, né? O senhor sempre viveu da pescaria? Não, eu estou com uns 30, 20, 25 anos, eu sou empregado no colégio ali de vigia, aí eu deixei de pescar, eu pego só para comer, isso aí é para comer, né? Agora se sobrar, você dividir, né? Mas aí é pouquinho, só para comer mesmo. A gente deu uma paradinha aqui, claro, para também pescar, para ver se a gente consegue alguma coisa para a gente comer hoje no jantar após o programa. Música Eu acho que eu peguei alguma coisa. Pegou, perigoso! Vixe, segura, 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 segura o peixe pronto, 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 segura o peixe pronto. Eita, é grande o perigoso. Todo peixe que a gente pega é grande, mano. Sabia? Todo peixe que a gente pega, levanta o perigoso. Eita, aí, está feito o jantar, perigoso. Parece que o peixe já está morto. A gente dá uma paradinha aqui para saber como vivem os pescadores aqui do Açude, Pedras Brancas. Nós podemos conferir, Chico Javali, que as casas aqui, os barracos, são bem precários. Eles passam até 15 dias fora de suas residências, fora de suas famílias, claro, em busca do pão de cada dia. Vamos conferir. As casas são bem precárias, né, madeira, lona, tudo isso, eles passam de 15 dias vivendo. Aqui são os pescadores, né, que a gente pode observar aqui. Amigo, quantos dias o senhor passa aqui, no barraco aqui? 15 dias. O senhor é de onde? Xadá. Vende de Xadá, vende bicicleta, vende moto, vende de quê? Vende moto. E como é que armazena o peixe? No gelo. Então, local, apropriado? Tem umas caixas ali embaixo, a gente vai botando no gelo e quando não dá para levar, a gente leva, vai deixar aí. Quando vai levar a Xadá, quantos quilos aproximadamente cada pescador leva? Rapaz, agora está ruim de peixe. A maior média de pescador levar aqui mesmo, trabalhando 15 dias aqui, é 200 quilos de peixe. Dá para tirar um bom dinheiro? Tá, agora não dá porque o preço está ruim, né? Quanto mais ou menos está o peixe da tilápia? Rapaz, para a gente, nós que pegamos aqui, nós vem dizer de graça. Mais ou menos. Nós que trabalhando, tem valor? Quatro reais. Quatro reais é o que de peixe, né? Aqui, ó, a gente está vendo aqui outro pescador que está fazendo o próprio galão. O senhor faz o seu galão para daqui a pouco ir para o açude. Com certeza, bom, né? Há quanto tempo o senhor vive disso? Comecei com 12 anos. E hoje está com quanto? 45. Então, o senhor só gosta? Eu gosto, mano. Bom. O senhor é de onde? Sou um pedaço branco de mim mesmo. E aqui mesmo vocês dormem? É aqui mesmo. Faz o almoço, a janta? O almoço, é. E a saudade de casa? O fim de semana a gente está lá, né? Tomando uma cervejinha, né? E curtindo com a família? Curtindo com a família. Com certeza. A gente pode observar, né? Que aí é a realidade dos pescadores. Não tem uma casa, né? Bem simples, um barraco bem simples. Mas que esse barraco que serve como moradia dos senhores. Com certeza. Tem que valorizar, né? E muito. O senhor gosta? Rapaz, dependesse de mim, nem em casa eu ia. É mesmo? Com certeza. Gosta do que faz? Com certeza. A gente tem que amar a profissão da gente, né? Quando o senhor está no meio de um açude, altas horas da noite, o senhor já alguma vez pensou em desistir? Não. E mais para frente. Aí, né? E o depoimento desses pescadores que fazem o que realmente gostam. Pescar, levar comida para milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas em toda a região do Sertão Central. Nós estamos aproximadamente 500 metros de onde ficam as bombas da adutora do açude Pedras Brancas, sentido a cidade de Quixadá. A gente observa que a COELS já instalou alguns portes a pedido da DAKGES justamente para fazer a substituição das bombas para abastecimento da cidade de Quixadá. Isso quer dizer o quê? Que o açude a cada dia está secando. Nós já estamos chegando ao fim do nosso percurso. Nós estamos exatamente aqui nas bombas da adutora que abastece a cidade de Quixadá. A gente observa aqui um sistema diferenciado, um sistema velho, mas graças a esta adutora que toda a cidade de Quixadá é abastecida. Sérgio, nós chegamos ao fim da nossa jornada. Bem, aqui é o Tapuiará, onde existe o bombeamento do Quixadá. Como vocês estão vendo, isso aqui, como é que está aqui a bomba, está num local já muito raso, já vai ser preciso fazer a mudança, já tem os postos, a afiação, a casinha de bomba, já está tudo feito ali. Está faltando agora só a mesma COGES fazer a mudança, porque o funcionário que trabalha aí, ele disse que já está começando a puxar lama. Isso quer dizer que a população tem que começar a economizar água? Com certeza, é o que eu sempre peço. Eu sou um funcionário do SAI, do Xerá Mubim, e peço tanto para uma cidade como a outra. Vamos economizar, porque já está sendo feita essa mudança de bomba. Se no próximo janeiro não aparecer chuva para encher mais esse reservatório, talvez no meio do ano tem que fazer outra mudança, mas mais para frente, quer dizer, cada vez mais vai ficando pouca água e o Quixadá é quem vai correr mais risco. Ou seja, e as bombas da adutora do Quixarão Mubim ficam próximo à parede, já que já dá diferente. Ah, as bombas do Quixarão Mubim lá, quando ia dizer que faltou água do Quixarão Mubim, está todo o sertão seco, não existe mais água, viu? Porque ela fica mesmo no centro mesmo do açude, lá na parede mesmo. E outra, seu Sérgio, toda vida que troca-se de local, a cidade fica sem o abastecimento de água? Com certeza, na hora que vamos fazer o trocar de local aqui, a cidade fica sem água, porque não tem reservatório lá para sustentar água por dia de serviço que vai ter aqui. Ah, ok então. Portanto, aqui foi a nossa viagem e agora nós temos que... voltada, né?